Bom, meus amigos do Legado Bruno Lima, passando aqui pra falar sobre o episódio Lamentável. Eu recebi, na data de ontem, um vídeo revoltante de um covarde sem vergonha canalha, onde ele incentiva que pessoas pratiquem violência doméstica contra as mulheres. Aí, galera, eu estive fazendo um pensamento profundo e eu cheguei a uma conclusão. Eu descobri por que mulher da gente é um bicho chato pra caralho. Sabe por quê? Sabe quem é o culpado da mulher chechata? É a tal da Maria. Maria da Penha. Porque se a Maria da Penha não tivesse feito aquela lei, se tivesse uma lei assim, ó, você tá casado ou tá vivendo com uma mulher mais de três meses, você tem direito a enfiar a porrada se ela te encher o saco. Toda mulher seria maravilhosa, seria calminha. Você ia chegar em casa, quando ela começasse com a ladainha, você ia falar, hein, o que que é? Ela vai falar, não é nada não, meu amor. Ah, bom, pensei que tu ia falar alguma coisa. Não, eu não ia. Agora, depois que a Maria da Penha inventou aquela lei, as mulheres, cara, viraram um pé no saco fodido. Já não bastasse esses fatos, nós verificamos pelo seu histórico aí que ele já está sendo processado por ter filmado mulheres fazendo exercício de yoga na praia. Então, conforme vocês podem verificar nas imagens agora, ele acaba incentivando e incitando por vários e vários momentos que indivíduos batem suas mulheres, que o homem em si teria que ter esse direito, né, quando chegasse a sua residência, de bater livremente nessas mulheres. Um covarde não tem coragem de falar isso na cara de um homem e acaba incentivando homens a praticar esses atos contra as mulheres. Eu, enquanto delegado de polícia, já fiz várias e várias ocorrências de violência doméstica onde mulheres eram mutiladas, agredidas e não tinham pra onde ir com seus filhos, não tinham seu sustento pro merda desse e falar uma besteira dessa. Então, não satisfeito, né, com esse vídeo aqui mostrando toda a minha indignação, nós vamos fazer uma representação ao Ministério Público pra que esse canalha responde pelo crime de incitação ao crime. Tá bom, pessoal? Vamos pro próximo. Um abraço. Tchau.